Olá, meu nome é André Mançano, médico especialista no tratamento de dores crônicas. O vídeo de hoje é uma aula completa sobre os principais tipos de dores de cabeça. Então vamos lá, dores de cabeça. De forma introdutória, é importante definir, o que é bastante óbvio na verdade, que dores de cabeça são as dores que ocorrem na região do crânio. A gente sabe que isso é extremamente comum, representa aí a primeira, eventualmente a segunda causa de procura de um consultório médico, dividindo isso com dores lombares. Nós temos aí mais de 200 tipos de dores de cabeça, então fica bastante definido que identificar o tipo de dor de cabeça pode mudar completamente o tipo de tratamento. Então basicamente, e isso é muito importante, nós dividimos as dores de cabeça em dois grandes grupos. As cefaleias, ditas primárias, e as cefaleias, ditas secundárias. As cefaleias primárias são aquelas cefaleias, aquelas dores de cabeça que não tem causa definida. Seria então a enxaqueca, a cefaleia tensional e a cefaleia em salvas. Eu vou falar sobre todas elas posteriormente. E as cefaleias secundárias são as dores de cabeça que têm alguma causa definida. Essa causa pode ser grave, como por exemplo um tumor ou um derrame, mas ela pode ser algo benigno, como sinusite, entre várias outras causas de dores de cabeça secundária. Vamos começar com a mais emblemática, que é a enxaqueca, que também é conhecida como migrânia. Ela afeta cerca de 30 milhões de brasileiros. 2% dessas pessoas vai apresentar a forma crônica, que é definida então como dores, em mais do que 15 dias no mês. E ela é mais comum no adulto, muito mais comum do que no idoso e muito mais comum do que na criança também. Existem fatores genéticos envolvidos, então nós sabemos que familiares próximos a pacientes que têm enxaqueca vão ter aí 3 a 4 vezes mais chance de ter também a doença. É basicamente dividido em algumas fases, então a crise da enxaqueca, ela é dividida em algumas fases. Nem todos os pacientes passam por todas as fases, mas de forma completa seria o pródomo inicialmente, onde os pacientes vão sentir algumas alterações físicas e mentais, como cansaço, compulsão por certos tipos de alimentos, alteração do humor, irritabilidade ou depressão, bocejo frequente. Essa fase vai durar aí 1 até 24 horas. Muitos pacientes conseguem identificar esse tipo de sintoma e já pensam, poxa, daqui algumas horas ou amanhã eu vou começar a ter dor de cabeça. 20% dos pacientes, 20 até 30% dos pacientes, tem o que nós chamamos de aura, tá? Que basicamente são sintomas que acontecem antes da dor de cabeça propriamente dito. Os mais comuns são sintomas visuais, então o paciente pode ver pontinhos brilhantes ou ter uma diminuição da visão, pode ter alguns sintomas auditivos, como zumbido, ou diminuição da audição, tá? Esses sintomas normalmente acontecem, então, antes da dor de cabeça. E aí vem a fase de crise de dor de cabeça propriamente dita. Essa fase, então, pode ter uma dor de moderada forte intensidade e as características da dor normalmente são pulsáteis e que podem piorar com as atividades do cotidiano, tá bom? É classicamente dito que a enxaqueca acontece de um lado só da cabeça, mas ela pode acometer os dois lados e também pode ser acompanhado de náuseas e vômitos. Depois da dor de cabeça vem a fase de resolução, onde o paciente começa a melhorar da dor, tá bem? Ele começa a se recolher num quarto escuro e frequentemente ele tem bastante sono, ele prefere dormir, tá bem? E depois existe a pós-crise, onde o paciente fica, então, com uma sensação de ressaca. Ele, muitas vezes, mal consegue trabalhar e essa fase pode durar até alguns dias. Então, como são as dores do paciente com enxaqueca? Usualmente de um lado só da cabeça, mas como eu disse, pode acometer os dois lados, do tipo pulsáteo ou latejante e tem alguns sintomas associados, como náuseas, vômitos, fotofobia, que seria o incômodo pela luz excessiva, ou fonofobia, que seria o incômodo pelo barulho excessivo. E também piora com as atividades diárias. Isso faz com que o paciente com enxaqueca, ele procure um local escuro e calmo e silencioso para repousar. Tá bem? Existem vários fatores desencadentes, isso é muito importante, porque se o paciente conseguir definir isso, junto com a equipe médica, a gente consegue, então, evitar a parte deles e isso melhora significativamente a qualidade de vida do paciente. Então, aqui, do menos frequente para o mais frequente, seria atividade sexual, exercícios físicos, alguns tipos de alimento, como, por exemplo, vinho, chocolate, alguns queijos e alimentos ricos em glutamato, aquele tempero oriental, temperatura muito quente, dormir muito tarde, então, o paciente com enxaqueca, ele precisa ter uma regularidade no sono, cigarro aqui em 36%, álcool também em 36%, luminosidade, alguns odores, então, o paciente com enxaqueca não raro, ele reclama muito do perfume alheio, a depender do perfume, alterações climáticas, jejum prolongado, então, o paciente com enxaqueca, ele precisa ter uma alimentação bem regrada, então, ele precisa comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, e o estresse, que é o fator desencardiador mais comum em 80% das vezes. Como, então, que nós fazemos o diagnóstico do paciente com enxaqueca? Normalmente, a gente colhe, então, dados da história clínica, então, aquelas características da dor que eu falei anteriormente, o exame físico normalmente é normal, não tem nenhuma alteração, e os exames complementares também são normais, então, é muito frequente o paciente com dor de cabeça fazer exames como tomografia e ressonância, mas a gente usa isso só para excluir causas mais graves de dor de cabeça. O tratamento, então, ele vai ser dividido basicamente em 3 fases. Primeiro, seria controlar todos esses fatores que desencadeiam a crise quando a gente conseguir, então, é regularizar o sono do paciente, fazer atividade física para evitar o sedentarismo, evitar o consumo excessivo de álcool, não fumar, identificar alguns alimentos desencadeadores para evitar isso, e, é claro, controlar o estresse quando possível. E aí, nós temos basicamente dois tratamentos. Um tratamento que nós chamamos de abortivo, isso quer dizer abortar aquela crise de dor de cabeça que já está instalada, e o tratamento preventivo, ou seja, nós vamos prevenir que novas crises aconteçam. O tratamento abortivo, voltando ao conceito disso, abortar aquela crise já instalada, ele é mais efetivo se ele for instituído logo no início da crise. Nós sabemos que uma dose significativamente mais alta de analgésico costuma ser mais efetiva do que se a gente usar múltiplas doses pequenas várias vezes, né? Então, é muito importante definir junto com a equipe médica qual que é a dose do medicamento a ser tomada. Lembrando que a enxaqueca, ela pode alterar aqui a absorção dos medicamentos. Muitas vezes, o paciente precisa fazer o uso de uma medicação endovenosa para controlar essa crise atual, tá? Então, lembrando aqui, mais uma vez, os pacientes podem ter muita náusea e vômito, aí ele toma um medicamento e o medicamento não faz efeito porque ele vomita o medicamento, tá? Quais são os medicamentos mais utilizados para controlar aquela crise atual? Seriam analgésicos simples, anti-inflamatórios, triptanos, que nós temos vários no mercado, como naratriptano, sumatriptano e derivados da ergotamina, tá? Tratamento preventivo. Quem que deve fazer o tratamento preventivo? Pacientes com dores muito frequentes precisam fazer a prevenção ou aqueles pacientes com dores muito intensas ou aqueles pacientes cujas dores melhoram muito pouco com os medicamentos, entre aspas, abortivos. Então, o paciente pode ter menos dores durante o mês, mas quando ele tem nada melhora. Aí se justifica fazer um tratamento preventivo. Os medicamentos mais utilizados são alguns tipos de antidepressivos, como ametriptilina e venlofaxina, alguns medicamentos para pressão, como por exemplo, o propanolol e o metoprolol, e alguns tipos de anticonvulsivantes, como por exemplo, o topiramato. Em pacientes que não melhoram com medicamentos, existe a possibilidade de fazer uma infiltração de toxina botulínica em diversos pontos já pré-determinados por estudos científicos para diminuir a frequência de dores de cabeça. Então aqui, nesse desenho, são os pontinhos onde a gente vai infiltrar quantidades pequenas de toxina botulínica para relaxar essa musculatura e diminuir a incidência das crises de enxaqueca. Outra possibilidade seria abordar uma estrutura nervosa chamada gangliosfenopalatino. Então, o gangliosfenopalatino está aqui na face, nós temos um de cada lado, e ele tem múltiplas conexões nervosas na face e na cabeça. Ele é responsável muitas vezes pela manutenção de alguns estados de dor de cabeça, e a enxaqueca, que é um deles, e a cefaleia em sálvulas, que eu vou falar daqui a pouco, é outro deles. E sabendo onde ele passa, nós conseguimos fazer uma infiltração nele, eventualmente uma radiofrequência, que é uma ablação, queimar esse nervinho com uma agulha específica. Normalmente, a gente faz esse tipo de procedimento com o paciente sob uma sedação, como se fosse uma endoscopia, não é necessário internar. Então, a gente usa isso para casos um pouquinho mais graves do que os normais. Outra possibilidade seria abordar os nervos ocipitais. Os nervos ocipitais, eles passam aqui na nuca, eles passam entre estruturas musculares, e nós conseguimos localizá-lo com o uso de uma ultrassonografia, como vocês estão vendo aqui nessa figura, e fazer uma infiltração precisa ao redor desses nervinhos, controlando crises mais difíceis de serem tratadas do que as normais. Casos ainda mais graves, podem ser tratados com o que a gente chama de estimulação dos nervos ocipitais. Nesse procedimento, nós colocamos dois eletrodos aqui, repousando sobre os nervos ocipitais, e esses eletrodos são ligados a um gerador que fica debaixo da pele do paciente, como se fosse um marca-passo, emitindo impulso elétrico o tempo todo para inibir o processo doloroso. Então, percebam que é um tratamento já mais invasivo, onde com certeza nós vamos reservar para pacientes extremamente difíceis de serem tratados. Falando sobre a dor de cabeça mais comum, que seria a cefaleia tensional, ela acontece em mais de 60% da população mundial em algum momento da sua vida, e ela é mais frequente discretamente nas mulheres. A enxaqueca também é mais frequente em mulheres. As dores normalmente são dos dois lados da cabeça, do tipo pressão ou aperto, então perceba que é diferente da enxaqueca, que é do tipo latejante, pulsátil, e ela não piora com atividade cotidiana, também ao contrário da enxaqueca que piora, tá bem? Então, normalmente é uma faixa de dor de cabeça que o paciente sente, que vem desde a região da nuca, desde de trás da cabeça, até a região da frente, tá? Também existem alguns fatores que desencadeiam a crise, em especial o estresse, ansiedade e tensão muscular. É fundamental controlar esses fatores pra gente aumentar as chances de sucesso no tratamento com esse tipo de dor de cabeça, chamada cefaleia tensional. Isso daqui eu acho muito importante, porque muitos pacientes não acreditam que o estresse tem correlação com dor, isso não quer dizer que a dor venha da cabeça do paciente, né? Que a gente chama isso de dor psicogênica, mas de fato o estresse piora qualquer tipo de dor do paciente. Eu já gravei um vídeo especificamente pra vocês, o link aparece agora aqui em cima. Bom, nesse experimento, esses pesquisadores recrutaram vários pacientes, colocaram uma agulhinha no músculo chamado trapézio, que é um músculo que vem do pescoço até as costas, e essa agulhinha, ela tinha capacidade de medir a condutividade elétrica do músculo doloroso, tá bem? Então aqui, nesse gráfico em vermelho, é o músculo doloroso. E aqui, nesse azul petróleo, seria o músculo não doloroso. De cara, eles percebem que a atividade elétrica do músculo doloroso era mais do que o dobro quando comparada com o músculo não doloroso. E o que eles fizeram? pediram para os voluntários, esses pacientes voluntários, contarem até 100 e nada mudou. E deram um intervalo de descanso. Depois, eles quiseram simular uma situação de estresse. Eles pediram para esses pacientes contarem de 100 até zero, pulando de 7 em 7, configurando um estresse mesmo que leve. E eles perceberam que nessa musculatura dolorosa, a atividade elétrica, que já era mais do que o dobro, ela ficou mais do que 4 vezes maior do que no músculo não doloroso. Então, é inequívoco, é inegável que o estresse piora vários tipos de dores crônicas e principalmente dores de cabeça. Tá bem? Então, o tratamento, ele vai ser feito com analgésicos, acupuntura é muito bem-vinda. Em alguns pacientes selecionados, a psicoterapia pode ajudar a controlar o estresse, diminuindo a incidência das crises, com toda certeza. Tá bem? Em pacientes que não melhoram com medicamentos, nós podemos fazer a infiltração daqueles mesmos nervos ocipitais que eu falei anteriormente, que são nervos que vão enervar toda essa região da cabeça que vocês estão vendo. Tá bom? Nós fazemos isso com o uso da ultrassonografia. Cefaleia em salvas. Essa é considerada o pior tipo de dor de cabeça no sentido de intensidade. Felizmente, ela é pouco frequente. Ela vai acontecer no máximo em 1% da população. E ela é quatro vezes mais comum nos homens. Tem uma relação com tabagismo. Então, de todos os pacientes que tem cefaleia em salva, mais ou menos 85% fumam. Então, esse é mais um motivo caso você fume para abandonar esse hábito que nós sabemos que é difícil de abandonar, mas é extremamente deletério para a nossa saúde. Qual que é o padrão de dor mais comum? É uma dor ao redor dos olhos. Sempre de um lado só da cabeça. Bem profundamente no olho aqui. E o paciente pode ter, usualmente tem, alguns sintomas que nós chamamos autonômicos associados à dor. Então, vamos imaginar que esse paciente aqui tenha dor nesse olho. O que ele vai apresentar junto com a dor? Lacrimejamento nesse olho, nariz escorrendo do lado da dor, a pupila fica mais fechadinha, como vocês estão vendo aqui, nós chamamos isso de miose, o branquinho do olho que nós chamamos de conjuntiva, ele fica então mais avermelhado, nós chamamos isso de hiperemia conjuntival, e muitas vezes a pálpebra fica um pouquinho fraca, nós chamamos isso de pitose, então a pálpebra fica um pouquinho mais fechada, sempre do lado da dor. O diagnóstico, assim como a gente falou na enxaqueca, ele é feito através da história clínica, ou seja, dessas características da dor, o exame físico vai ser normal, exceto se o paciente estiver em crise, que a gente consegue visualizar essas alterações que eu falei, e os exames como tomografia e ressonância só vão ser úteis na verdade para descartar causas mais graves de dores, tá bem? O tratamento, então, vai ser feito através do controle dos fatores desencadeantes, principalmente tabagismo e álcool, e assim como na enxaqueca, nós vamos promover o tratamento abortivo, ou seja, tratar aquela crise estabelecida, que é muito forte, e o tratamento preventivo para diminuir as chances do paciente ter novo episódio de dor. No tratamento abortivo, o que é muito eficaz seria o emprego de oxigênio em altas concentrações. Então, é óbvio que nisso a gente vai precisar ir para o hospital, então coloca uma máscara no paciente com oxigênio a 100% e ele fica de 10 a 15 minutos inalando esse oxigênio. O oxigênio vai ter efeito, então, nos vasos sanguíneos cerebrais e isso melhora significativamente as dores, as crises do paciente. Alguns pacientes que têm muitas crises podem até ter um torpedo de oxigênio em casa para usar isso em caso de urgência. E os medicamentos mais efetivos para o tratamento dessas crises, quando não utilizamos o oxigênio, seria da classe dos triptanos, como o naratriptano e o sumatriptano. quando o paciente tem muita crise ou quando as dores são muito intensas ou quando o paciente não responde muito bem aos tratamentos para a crise, nós fazemos, então, o tratamento preventivo. O medicamento mais eficaz para isso é o medicamento para o coração, na verdade, chamado Verapamil. Não utilize medicamento sem antes ser avaliado por um médico, porque esses medicamentos podem ter efeitos colaterais e, eventualmente, você está tratando a coisa errada. É preciso fazer um diagnóstico preciso. Outros medicamentos utilizados são os corticosteroides, carbonato de lítio e alguns anticonvulsivantes. Em casos mais difíceis, assim como na enxaqueca, nós podemos fazer um bloqueio ou uma radiofrequência do gânglio esfenopalatino. Já tem vários estudos provando que o uso dessas técnicas diminui significativamente a incidência da cefaleia em salvas. Também, então, a gente percebe que os nervos ocipitais são nervos importantes para dor de cabeça. A gente pode inibir uma crise de dor de cabeça fazendo um bloqueio dos nervos ocipitais guiados por ultrassonografia. E, mais uma vez, em casos muito mais difíceis, nós podemos fazer a mesma estimulação dos nervos ocipitais que eu falei anteriormente. ou seja, colocar esses eletrodos aqui ao redor dos nervos, ligar esse eletrodo a um gerador como se fosse um marcapasso, isso vai ficar 24 horas funcionando para tentar inibir a dor desse paciente mais grave. Cefaleia cervicogênica, eu também tenho um vídeo só sobre cefaleia cervicogênica, eu vou deixar o link aqui acima. O significado desse termo seria dor de cabeça originada do pescoço, e ela acontece e varia a ocorrência dela em mais ou menos de meio a 4% da população mundial. O que o paciente sente? Usualmente dor de um lado só da cabeça, a dor começa na nuca, aqui na nuca, e pode vir até a região frontal, tá bem? E normalmente piora com a movimentação da cabeça porque ela está associada a algum problema de alguma estrutura anatômica cervical, tá bem? Então por que que o paciente que tem problema no pescoço pode ter dor na cabeça eventualmente no rosto? Isso aqui é bastante técnico, existe um reflexo chamado uma comunicação entre os nervinhos aqui do pescoço e o nervo trigêmeo que nerva a cabeça e a região do rosto. Nós chamamos isso de reflexo trigêmeno cervical, tá bem? Então há uma comunicação. Então problemas aqui no pescoço podem se manifestar com dores na cabeça ou no rosto. Esse é um estudo bastante interessante onde os pesquisadores avaliaram problemas entre a primeira e a segunda vértebra cervical. Quanto mais escuro aqui o quadradinho maior a probabilidade do paciente sentir dor nessa região. Então aqui significa paciente com problemas entre a primeira e a segunda vértebra cervical. Tem muitas chances de ter dor aqui na nuca mas essa dor pode vir até acima da cabeça e na região frontal. E aqui é entre a segunda e a terceira vértebra cervical chamada de C2-C3. Muita dor de cabeça aqui na região da nuca e essa dor podendo vir até a região da testa até a região dos olhos. nem todos vão apresentar esse padrão clássico mas muitos podem apresentar. Aqui o diagnóstico é um pouquinho diferente porque além da história clínica além das características clínicas das dores e do exame físico que é muito importante nós vamos fazer exames complementares para avaliar por tomografia ou ressonância o pescoço desse paciente mas aqui o bloqueio diagnóstico é fundamental. O que é bloqueio diagnóstico? O bloqueio diagnóstico significa que nós vamos infiltrar precisamente essa estrutura cervical essa estrutura do pescoço que nós estamos suspeitando que seja fonte de dor e se o paciente melhorar nós podemos afirmar com maior grau de certeza que a dor vinha desta região. Então aqui um exemplo para vocês sendo a faceta cervical que é a articulação entre as vértebras da coluna cervical se nós suspeitarmos que essa articulação é a causa da dor nós podemos fazer uma infiltração dentro dessa articulação então o paciente fica dormindo recebe uma sedação e é colocada uma agulhinha precisamente dentro dessa articulação e essa agulha é introduzida guiada por um método de imagem normalmente um raio-x específico para isso e nós injetamos aqui uma substância anestésica e anti-inflamatória se o paciente melhorar aí nós temos certeza que aquela estrutura do pescoço era a responsável pela dor tá bem? Outra possibilidade seria uma infiltração de um nervinho que nerva essa articulação tá? A gente chama isso de um bloqueio diagnóstico indireto tá? Então aqui tá o nervinho esse amarelinho aqui esse nervinho não tem nada a ver com a movimentação do braço então não tem esse risco e nós injetamos uma substância anestésica podemos até fazer radiofrequência desse nervinho em casos mais graves tá? Isso é bastante interessante mudando de tópico a cefaleia induzida por exercícios esse tipo de dor de cabeça merece uma atenção especial tá? Já vou mostrar porquê ela costuma ser latejante e ela é definida como uma dor de cabeça que ela acontece durante ou depois da atividade física podendo durar aí até 48 horas porquê que nós precisamos olhar esse tipo de paciente com dor de cabeça induzida por exercícios com atenção porque em até 10 a 20% dos casos ela está relacionada com uma causa mais grave como por exemplo tumores ou alterações do vaso sanguíneo como a neurisma tá? Então todo paciente isso é muito importante todo paciente que tem uma dor de cabeça induzida por exercício tem que ir ao médico para fazer um exame para diagnosticar se tem algo mais grave por trás ou não perceba a maioria não tem nada mais grave 80 a 90% não tem nada mais grave mas 10 a 20% é algo considerável então é preciso olhar com carinho tá? Então o tratamento vai se basear obviamente no tratamento da causa se tiver então se tiver um tumor tratar o tumor se tiver um aneurisma tratar o aneurisma caso nada disso seja diagnosticado o tratamento mais efetivo seria tomar um anti-inflamatório 30 minutos antes dos exercícios lembrando não tome medicamento sem orientação médica esse é um tema muito importante chamado cefaleia por uso excessivo de analgésicos qual que é a definição disso? são pacientes que tem dores de cabeça por pelo menos 15 dias no mês e essa dor de cabeça acontece pelo uso excessivo de analgésico então veja bem o paciente tem dor de cabeça começa a tomar medicamento para isso começa a exagerar e aquele uso de analgésico é o que vai manter o quadro de dor de cabeça veja como isso é delicado então o que seria uso excessivo de analgésicos? uso de medicamentos por pelo menos 10 dias no mês e pelo menos 3 meses no ano esses medicamentos mais comuns que nós utilizamos para dor de cabeça os triptanos derivados da ergotamina analgésicos simples anti-inflamatórios em alguns casos medicamentos mais fortes como opióides os medicamentos mais mais perigosos para desencadear esse tipo de medicamento são os derivados do barbitúricus o paracetamol e os opióides mas todos podem causar esse tipo de dor de cabeça e qual que é o tratamento? o tratamento é reduzir ou retirar esses analgésicos da vida do paciente então veja como isso é difícil o paciente tem dor e nós temos que pedir para o paciente tomar menos medicamentos tá isso pode ser facilitado pelo uso de alguns bloqueios específicos tá bem algumas vezes os nervos da cabeça são a fonte da dor então nós temos nervinhos espalhados pelo rosto e pela cabeça inteira então por exemplo aqui no desenho à esquerda esse nervinho que sobra para a testa aqui nós temos o nervo superbitário troclear nós temos nervos na região lateral da cabeça nós temos os nervos ocipitais aqui atrás então por exemplo esses nervos ocipitais que nós temos aqui o ocipital maior e o ocipital menor ele vai enervar claro cada lado da cabeça tem os seus essa parte mais posterior aqui da cabeça tá bem e esses nervos essa é uma figura bastante técnica ele passa entre alguns músculos e nessa passagem ele pode estar comprimido e essa compressão pode causar dor de cabeça então muitas vezes nós conseguimos localizar esse ponto de compressão e fazer uma infiltração guiada por ultrassonografia melhorando bastante a dor do paciente ou aqui por exemplo o nervo superorbitário que vai enervar essa parte aqui da testa essa seria a área de enervação do superorbitário então isso pode estar comprimindo ali na região da testa perto dos olhos às vezes no período menstrual acontece um inchaço dessa região aqui comprime mais o nervo ou eventualmente se o paciente usar muito óculos de natação também pode comprimir esse tipo de nervinho principalmente se o óculos não for adequado existe outro nervinho aqui chamado nervo aurículo temporal que pode também estar comprimido entre a região muscular ou eventualmente por uma artéria que passa ao redor dele isso pode dar uma dor lateral tá bem então são nervos que nós chamamos periféricos contribuindo para a região da dor e os bloqueios guiados por ultrassom vão ser fundamentais nesse tipo de doença porque a gente consegue localizar os nervos e fazer infiltrações precisas tá falando sobre cefaleia e menstruação que é um tópico importante nós sabemos que esse tipo de cefaleia ela vai ser causada pela queda dos níveis de estrogênio que é um hormônio feminino então 60% das mulheres tem suas dores de cabeça agravadas durante a menstruação então aqui é um gráfico sobre o ciclo menstrual então vamos imaginar que aqui tem um sangramento depois tem alteração hormonal então veja aqui o estrógeno que seria esse verde meio azulado aqui vai subindo os seus níveis e quando o paciente ovula o paciente então vai ter a queda dos níveis de estrógeno tá bom então isso pode gerar dores de cabeça relacionadas à menstruação e o tratamento aí vai ser se o paciente por exemplo usar algum tipo de anticoncepcional achar um medicamento que tem um hormônio mais parecido com a forma natural porque esses medicamentos eles são sintéticos são fabricados em laboratório alguns eles são mais parecidos com hormônio natural do que outros tá bem então como eu disse usar anticoncepcionais com estrógenos mais próximos aos naturais tá cefaleia e menopausa isso é importante também a gente sabe que existe uma crença de que as cefaleias principalmente em enxaqueca vão melhorar na menopausa isso nem sempre acontece mais ou menos 60% das pacientes melhoram depois da menopausa mas algumas até pioram e aquelas menopausas que não são naturais ou seja causadas por alguma cirurgia ou a menopausa causada por algum medicamento isso vai então cursar com maior piora da dor do que nos casos de menopausa natural existem alguns sinais de alerta então isso aqui também é muito importante é claro que todo paciente com dor de cabeça ele precisa procurar um médico para fazer um diagnóstico mas alguns dados mostram que o paciente precisa procurar isso com uma forma mais rápida com mais urgência se o paciente tiver então sintomas que nós chamamos de sistêmicos como emagrecimento ou febre então o paciente que está com dor de cabeça emagrecendo ou com febre precisa ir ao médico o quanto antes se o paciente tiver uma história prévia de algum câncer se o paciente tiver um sintoma neurológico associado específico por exemplo ele tem a dor de cabeça mas tem confusão mental tem diminuição da força do braço da perna ele precisa ir rápido para o hospital porque pode ser algo grave cefaleias que começam de repente então uma dor de cabeça que vem de repente também merece uma atenção especial dor de cabeça que começam depois dos 50 anos o paciente nunca teve dor de cabeça e depois de uma certa idade começa a ter também precisa ir ao médico com mais rapidez alteração do padrão das dores de cabeça dor de cabeça que altera com a posição do corpo dor de cabeça que piora com exercício como eu disse anteriormente dor de cabeça que vem piorando progressivamente é claro que esse paciente precisa procurar o médico com mais rapidez e dor de cabeça que acontecem na gravidez ou no porpério porque muitas vezes isso pode estar relacionado até a eclâmpsia e pré-eclâmpsia são coisas graves na gestação dor de cabeça após trauma e dores de cabeça que acontecem em pacientes que já tem imunidade baixa então vamos usar um exemplo por exemplo do paciente com HIV paciente com dor de cabeça que tem HIV ele precisa saber se não é algum problema relacionado a essa queda da imunidade tá bem então isso aqui foi um panorama geral das dores de cabeça mais frequentes e a gente precisa então diferenciá-las para que a gente consiga fazer um tratamento mais específico e se você gostou dessa aula compartilhe esse vídeo inscreva-se no nosso canal e ative o sininho assim você vai receber as notificações de todas as nossas atualizações semanais e aí e aí